Opa! Bom, seguinte, vim buscar uma água né, porque agora eu tô indo gravar um vídeo e eu vou dar uma lida nos comentários de vocês Deixa eu entrar aqui, beleza? Vamos lá então, eu quero ler os comentários de vocês hoje E vamos ver se vocês tem coisas legais pra me proporcionar, não é mesmo? É, é mesmo, muitas das vezes as inspirações dos meus vídeos acabam saindo dos comentários de vocês Então vamos dar uma olhada nos comentários hoje O que teremos de interessante hoje? Ai show, grava um vídeo mudo Beleza, é, não, esse aqui não tem como se inspirar muito né Mas tudo bem, vamos continuar a nossa busca Ai show, quero ver você representando nas apostas novamente Será que a gente vai representar hoje nas apostas? Eu gostei do comentário, hein? Gostei do comentário, então mano, eu não sei, eu não sei Se eu vou representar, ó, a cadeira virando aqui, gente Mano, vamos lá, eu gosto de desafios Seguinte, então mano, olha lá, olha lá Vem comigo! Tá vendo ali, ó, Skin Hub Vocês também podem fazer a mesma coisa que eu vou fazer hoje É só você entrar no site, ó, o primeiro link na descrição Quero ver vocês dando uma passada, todo mundo clicando Vocês vão vir aqui, ó, em free, cifrãozinho, money Vai ter aqui espaço pra você digitar, óbvio Aí você vai digitar, ai show Pode ser o i maiúsculo e o resto tudo minúsculo, ou tudo minúsculo, você que sabe E você vai clicar em receber seu money Você vai poder abrir essa caixa, essa caixa, essa daqui Gente, vocês podem ganhar dinheiro à vontade Aqui vou até abaixar um pouco da cadeira Opa, boa Mas hoje é o meu dia, moleque Ele falou que iria me ver representando nas apostas, né? Meu nome é aí, show, moleque Vamos que vamos, vamos começar Que hoje eu... Ai, hoje eu tô animado Olha lá, eu vou começar abrindo a mais simples pra você ver como que é Só pra eu te dar um pouco mais de noção Você vem aqui, open case E, mano, você vai ganhar skin do jogo CS Que, mano, é simples demais, velho É só pra quem joga muito Olha aí, ó Bronze Deco, Desert Eagle Aí, basicamente, você pode ou vender Ou tentar de novo Ou pegar pra você É muito simples, cara É simples demais Eu vou vender porque eu não quero Não quero a Desert Eagle Games Então vamos lá Vamos começar a apimentar as coisas Se é assim que eu posso dizer Já vou abrir uma de 7 dólares 7 dólares Se não vier a coisa... Ó as coisas aqui, pode vir Ó as coisas aqui... Caralho Essas duas é meu sonho Elas são lindas, moleque Então vamos lá Open case, vamos lá Nada mal Quase que veio a Hyper Beast Olha aí A gente lucrou A gente lucrou Você tá vendo, né? Não E aí você pode ir, tipo, lucrando com skin assim E você abre uma caixa muito, tipo, cara E vai vir coisa muito foda E aí você, mano... Vou abrir a caixa da Hyper Beast, moleque Mano, essa caixa aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Pode vir essa bosta dessa nova Mas olha essas duas que pode... Mano, caguei Vem Moleque Vai vir a Sniper Ouve o que eu tô te falando O cara comentou Cadê você representando nas apostas? Olha nós aqui A gente sente, mano A intuição A gente vai tranquilo A gente manja, tá ligado? Mandamos bem demais, velho Na moral mesmo Puta, que pariu Mas tranquilo Vamos continuar Vamos continuar Fica de boa Se liga Eu vou abrir essa aqui Que ela é meio misteriosa 2017 O que será que é essa 2017? Caramba Olha isso aqui Que coisas lindas, velho Sério Só depende da gente agora Da sorte Não depende da minha sorte Depende... Mano, fica tranquilo Se liga Vai vir coisa boa Olha lá Não dá, velho Não é melhor que a Sniper Mas, mano, é Hyper Beast, velho É a fera besta, tá ligado? É a... Super fera Na moral, velho É sério Esse site é muito foda, velho Mano Essa daqui é 100 dólares Eu vou arriscar nela Mano Por favor Puta que pariu Mano Pra quem conhece do jogo CS Tem noção do... Mano Isso aqui é... Porra Olha isso aí Que coisa linda, mano Gente Eu preciso de toda a energia positiva Agora no momento Peguem o celularzinho de vocês Coloquem na lanterna Assim, ó E me enviem energias positivas Não, tô brincando Isso aí não precisa fazer, não Tô zoando É, aqui é só, tipo Os melhores itens do CS Tipo, mano Aqui é o bagulho mais foda do mundo Eu abri e fechei os olhos Eu não vou olhar Não vou olhar Não tô olhando Não olhei Não vou olhar Não vou olhar Não vou... Eu vou até beber uma água antes Eu vou até beber uma água Pera aí Acabou minha água Olha Confesso que viria algo melhor Confesso que viria algo melhor Porque a gente pagou 100 dólares, né E recebeu só 50 Então a gente não lucrou De certa forma, né Não foi tão bom Não foi tão bom Mano, o foda é que eu vou tentar mais uma Esse é o problema Eu não quero essa daqui Vendi Dessa vez eu vou até olhar Porque dessa vez eu tô com sorte Vem comigo Vem Puxa Calma aí Tudo tem seu tempo Relaxa Vamos de novo Não, jamais perca sua postura Grande homem Mais uma vez Vem comigo De novo, pessoal Tô ficando bem puto De verdade Tô perdendo a linha aqui Tirei as copas Escuta o que eu tô te falando Eu nunca tive tanta certeza na minha vida Quanto agora Se liga Vai, 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 confia Confia, confia A gente consegue Vamos Pô, porra Aí ó Já tá bem melhor Já estamos melhor 150 dólares Porra Tá achando que nós é Pouca bosta Não somos, pessoal Oxe Saber o que você tá fazendo É porque eu gosto desses negócios Porque dá um pouco de um calafrio E você sabe que Às vezes vai dar certo E a vida é legal Só não sei muito bem o que eu tô falando Mas ó, vamo lá Porque agora eu vou pegar uma foda Eu falo, porra Eu falo, mas eu sei botar pro jogo A vida nunca vai te deixar na mão Nunca Try again Agora sim Mas eu vou pegar mais uma foda Olha lá Mais uma, mais uma Puta, achei que essa era mó boa, velho Mano, a gente já conseguiu o que a gente já queria Mano, ó Não, eu não tenho mais palavras Você viu o tanto de faca Que a gente brincou ali Mano, eu já peguei faca pra caralho Agora vamos dar uma brincada Em outras caixas aqui, né Vamos dar uma olhada Temos aqui Decalme o quê? O que é essa caixa aqui? Cara, tem muita caixa Sério Tem realmente muitas caixas Olha aí Nem fudendo Imagina ver uma Dragon Lore, mano A Dragon Lore é mais Ah, não vou falar nada Você já sabe A Dragon Lore é foda Eu vou abrir, foda-se Vai que vem alguma coisa boa Não sei Deixa rolar Olha lá Eita Quase, hein Veio uma bela de uma bosta Eu vou abrir outra Vou Try again Ó Vai vir coisa boa nessa Vai vir coisa boa Puta que pariu Quase, mano Ué, eu acho que tá bugada Não abre essa Essa daqui tá bugada Sou eu na vida Eu sou um bela de uma bosta na vida Eu sou um lixo Porra, veio três vezes a mesma coisa Você tem noção disso? Eu sou um lixo Eu sou um bosta Não, vou abrir outra Ó lá, vamos abrir essa daqui agora Mil degree Mil degree Bonitinho Ih, essa daqui vem coisa bonita Hein, caralho Ela eu vou abrir com vontade Vou abrir até duas Porque essa daqui vai vir coisa boa Ah Eu falo, moleque Mano, você tem que confiar Na minha arma de lá Eu gosto de arma bonita Tá ligado? Vocês confiam que vai vir alguma coisa Pelo menos uma parada bonita Confia em mim Então Chega Chega Bonita Tá vendo? Agora eu já tenho tudo das imóveis Eu já tenho tudo preto e preto É, branco e laranja Aí, ó Tudo branco e laranja Vamos abrir uma de AK-47 Sempre quis a melhor de AK-337 Vamos lá AK-47 Mano, vem Eu só tô tranquilo Sabe o que? Eu vou beber minha água Caralho Mano, veio a mais bosta Que podia ter vindo na vida Na vida Eu vou vender essa merda Essa daqui tem coisa bonita Essa vai ser a última Mano Vocês confiam que vai vir uma Mano, eu não quero uma arma Cara agora Eu quero uma arma bonita Pra encerrar com estilo Eu vou abrir e vou virar as costas Que isso dá Isso dá sorte Ó Que lixo Não, mas tudo bem, mano A gente já pegou coisa pra caralho Eu já peguei faca, mano Esse site aqui não tem palavra Eu não tenho, véi Achei muito foda Sério Vale muito a pena Vocês darem uma passada aí E vocês podem colocar meu código E, mano, vocês brincarem à vontade aqui, ó Quando você abre caixa Você até aparece aí, ó No menu Mas enfim, mano Sério, eu tô até cansado aqui, véi Porque, sério A gente pegou tanta coisa foda Eu não tenho nem o que falar, mano Eu não tenho nem o que falar Bom, eu não sei, mano Eu não sei Mas eu tô tranquilo Sabe por quê? Porque a gente representou No que a gente tinha que representar No comentário lá do começo do vídeo Ele falou Cadê você representando? Então a gente representou demais Pegamos cada coisa foda nesse vídeo E é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se vocês quiserem deixar o gostei aí Enfim, é mais um vídeo pra descontrair E me seguiram em minhas redes sociais Tá tudo aí na descrição Dá uma passada e tudo Mas, mano É simples É básico É, é, tranquilo Ficou sem a testa E agora tá vermelho Olha só que legal Mas é isso Eu vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço E Vou embora com a carinha aqui Dá tchau aí, carinha Tchau